D-D-DJ Astronaut É do Mato É o baquerinho desmantelado pra tocar no paredão Certa iligação da minha mãe e eu no piseiro dançando Bebendo cachaça doida e minha mãe me xingando Nem percebi ela ligando Eu chapado no forró, tomando cana e dançando Já foi certo, ligação, mais certo Dose de cana, chamei certo Rapariga pra ribada, minha cama trevessado 21, acho que eu tô endoidando Minha mãe na ligação e eu no piseiro dançando E eu no piseiro dançando E eu no piseiro dançando Bate, joga, rola, puxa, dá um rodeio por trás Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Bate, joga, rola, puxa, dá um rodeio por trás Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais A tudo Avisa que eu cheguei, divulga aí É o baquerinho desmantelado pra tocar no paredão Eu não falei que o patinho ia dar certo Astronauta é canalhão, tá brabo de pegada E eu no piseiro dançando E eu no piseiro dançando E eu no piseiro dançando Bate, joga, rola, puxa, dá um rodeio por trás Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Bate, joga, rola, puxa, dá um rodeio por trás Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Tchou Estourou, vou pinguem vinte e três é nosso Bate no pé que nós tamo chegando Cuidão Como é a indição Tchau, tchau, tchau